É a reta final de uma campanha que só agora fez estalar o verniz entre os candidatos. Depois de acusar Manuela Ferreira Leite de falar mal da família social-democrata fora de portas e de ter assinado com os regulamentos do partido para garantir que a ex-ministra das Finanças violou gravemente a cartilha dos deveres de militante, o candidato à presidência do PSD aproveitou um jantar em Lisboa que reuniu mais de mil apoiantes para dizer que quem passa a vida a fazer juízos de valor, mas não tem coragem de reafirmar as críticas cara a cara, não está preparado para liderar o partido. Questionado pelo Portugal Diário sem insinuação e a direitinha para Manuela Ferreira Leite, Santana respondeu-nos numa entrevista em exclusivo que não só. Mas o destinatário não é só um, são dois. Está bem? Muito obrigado. Garante que tem tudo para conseguir vencer no sábado, apesar de admitir que as candidaturas estão taco a taco. Santana revela contudo porque está em posição de sair vitorioso. destas eleições diretas. É que o PPD-PSD, quer o chamado PPD-PSD profundo, quer aquele constituído pelas gerações mais jovens que acreditam num projeto que lhes possa dar uma vida melhor, em quem tem capacidade para governar conhecendo as academias, as universidades, as câmaras, o poder central, conhecendo o país de lés a lés. Mas eu estou convencido, se as pessoas a correrem em massa a votar, que a maioria que espero conseguir, e que tenho indicações que vou conseguir, será a mais expressiva. Quanto mais pessoas votarem, estou convencido que maior será a votação que terei. Até porque o também líder parlamentar do PSD acredita que nos últimos dias houve muitos militantes que mudaram o seu sentido de voto. Muitas pessoas que me daram de opinião nos últimos dias, curiosamente. Porquê? Nos últimos dias porquê? Eu estou convencido muito em função, curiosamente, dos debates na televisão, curiosamente ou não, mas então depois de ontem é impressionante o número de casos que nos chega de mudança de posição das pessoas ou de definição, pessoas que estavam indecisas e que se decidiram. Então ontem alguém falhou ou foi o seu doutor que venceu? Não sei, eu não ouvi as avaliações que fizeram, mas contaram-me, e acho que foram todas consensuais, em reconhecer que o debate tinha corrido bem nas minhas intervenções e que não tinha corrido bem noutras intervenções e penso que afirmei claramente aquilo que quero e consegui explicar aos militantes também o que são as atitudes de algumas pessoas que podem estar escondidas atrás do discurso de campanha, mas que são as mesmas de anos atrás. Em duas semanas fez mais de 12 mil quilómetros, segundo nos disse em entrevista, mas ao contrário das outras candidaturas que também receberam os nossos pedidos insistentes, apenas Santana se mostrou realmente disponível para ceder algum do seu tempo aos leitores do IOL. PSA, 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 PSA! PSA, 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 PSA